Alô, aumenta o som, tem alguém aí me ouvindo? O novo dia chegou E eu quero pra começar, dizer que a onda é de quem chegar Então não tô sozinho nessa Vem curtir comigo, um dia já vem Abra a felicidade, você também Vamos sentir algo novo Vem curtir comigo, isso faz tão bem Abra um sorriso no outro de alguém Pra eu sentir como é bom Abra a felicidade que tem aí 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 MTB está em casa, junto e misturado Junto com o Pete E aí? Junto com o T Dá licença Chega aí que eu tenho uma parada pra você ouvir Hoje eu acordei num clima bacana A alegria transbordou e me lembrou que alguém me ama Veja só, ontem eu tava perdido Hoje eu tô sem problema e muito leve Até pode acontecer o mesmo com você Eu tô rindo à toa, quem mais vai querer? Quero ver o sol brilhar Sem parar Será que é pedir demais? Claro que não Hoje eu quero sair Com meus amigos por aí A vida é muito curta, pra que desperdiçar? Vem curtir comigo, o dia já vem Abra a felicidade, você também Vamos sentir algo novo Vem curtir comigo, isso faz tão bem Abra um sorriso no rosto de alguém Pra eu sentir como é bom E você ouve o seu coração, o mundo cabe na sua mão Quem planta amores pelo caminho, não encontra nenhum estímulo E quem sabe eu te encontro lá, existe tanto a compartilhar Eu já ergui a ponte, é só atravessar Então vem curtir comigo, o dia já vem Abra a felicidade, você também Vamos sentir algo novo Vem curtir comigo, isso faz tão bem Abra um sorriso no rosto de alguém Pra eu sentir como é bom Abra a felicidade que tem aí Abra a felicidade que tem aí Abra a felicidade que tem aí